Sabe que eu estava pensando hoje quando eu acordei bem cedo que uma das maiores dificuldades que eu passei na minha vida talvez a maior dificuldade foi o dia que eu consegui ir a pé pra faculdade no primeiro dia de aula porque eu tinha que estudar teologia e filosofia pra chegar a ser padre e eu me lembro que na época eu não tinha dinheiro pra passagem e depois de rezar quase que a noite inteira um dia antes eu falei pra minha avó eu falei, avó, eu não tenho dinheiro pra pagar passagem não tem problema a senhora me acorda de madrugada porque eu vou a pé Deus me deu duas pernas e dois braços Deus me deu visão Deus me deu vontade e acima de tudo Deus me deu fé então eu caminhei quilômetros a pé e de volta e hoje eu estou aqui eu estudei eu me formei padre já são 15 anos de padre tudo o que eu mais queria desde quando eu era criança aliás com 7 anos de idade eu já sabia o que eu queria eu queria ser padre eu brincava de celebrar a missa com suco de groselha bolacha maria e vestido com a camisola da minha avó eu contei essa história pra vocês várias vezes era tudo o que eu mais queria ser padre eu confiava no senhor nada conseguia me desanimar nada me tirava o foco eu confiei em Jesus Cristo você sabe que no dia seguinte logo depois que eu caminhei o primeiro dia de faculdade no dia seguinte sem conseguir caminhar mais eu não fui na faculdade no segundo dia mas no terceiro dia ele providenciou um transporte gratuito que saia da porta da minha casa e aí esse transporte passou a me levar todos os dias pra faculdade olha que coisa legal que coisa bonita realmente a fé remove montanhas ou move montanhas diz a palavra e o que isso quer dizer com tudo isso padre? eu quero dizer pra você que nós não podemos desanimar nunca Deus nunca nos deixa sozinhos Deus sempre está comigo Deus sempre está com você então que a paz do senhor esteja na sua casa com você hoje e sempre e eu te convido hoje a colocar diante da presença de Deus todas as tuas dificuldades todos os teus sofrimentos tudo aquilo que você deseja que aconteça na sua vida e convido você a pedir a Deus que realiza o impossível na sua vida e na vida de cada um de nós porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus então coloque nas mãos dele e diga Senhor eu me entrego em tuas mãos eu deposito nas tuas mãos todas as dificuldades da minha vida todas as angústias todas as tristezas todos os sofrimentos diga pra Jesus Cristo assim receba Senhor nas tuas mãos tudo aquilo que eu trago no mais íntimo do meu coração você é você mesmo que me acompanha aí na sua casa que me acompanha pelo celular pela internet aqui pela rede vida de televisão traga nesse momento em seu coração alguém muito especial pense em uma pessoa muito especial uma pessoa que necessita urgentemente de uma graça lembre-se você está frente a frente com Jesus Cristo agora peça pra ele esta graça que você necessita tanto ou que alguém muito especial da sua vida está necessitando e reflita a dor a preocupação o desânimo tudo isso que esta pessoa sente agora neste momento ou você está sentindo tudo isso vai ser sanado agora agora pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo então peça ao Senhor que ele venha realmente te abençoar neste dia de hoje te livrar de todo o mal de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma Senhor nosso Deus maravilhoso e eterno Pai na tua presença Jesus nos colocamos nesta noite e te pedimos no início deste programa que o Senhor tenha piedade e misericórdia de cada um de nós que o Senhor não leve em conta todos os nossos fracassos nossas angústias nossas tristezas nossas preocupações nossos erros e pecados mas que o Senhor possa olhar para cada um de nós como o Senhor sempre olhou com muita misericórdia porque o Senhor não é um juiz severo mas um Pai bondoso e uma terra mãe obrigado Jesus por esta noite obrigado por este dia obrigado por cada um de nós que aqui nos encontramos hoje e por milhões de brasileiros e brasileiras que nos assistem neste momento pela rede vida de televisão para acalmar meu coração obrigado Senhor meu amor porque o Senhor olha por cada um de nós a de si mesmo sendo o filho mais miserável mais pecador o Senhor o Senhor ainda nos ama o Senhor ainda me ama porque o Senhor é rico em misericórdia e é muito bom sentir o teu amor e a tua misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida de cada um de vocês que estão me assistindo que Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém eu entrego a minha vida só o teu amor pode acalmar meu coração só o teu amor pode encontrar uma saída a ti Senhor entrego a minha oração eu entrego a minha vida